Logo na entrada do Bosque Gustavo Henrique Teixeira Utsumi, o Bosque Santa Rita como é mais conhecido, encontramos jogados pelo chão televisores velhos, entulhos e muito mato. Para a dona Shirley, que há cinco anos mora ao lado da entrada do bosque, o local precisa de muitas melhorias. A gente já matou vários bichos em casa, entendeu? Porque eles entram debaixo da porta e no quintal, a gente tem que, quando vai dormir, tem que colocar um pano para que eles não passam para dentro. Mas eu já peguei vários bichos dentro de casa, inclusive no quarto das minhas netinhas, aranha enorme, e tem esses ratos grandes, ratazana, rato de bueiro, bem do mato também, escorpião, já matamos escorpião dentro da minha casa. Em toda a extensão do bosque, o abandono. Árvores quebradas com galhos invadindo a quadra de areia. O mato e a ferrugem estão tomando conta da trave. Próximo ao banco que seria para descanso, encontramos sacolas plásticas, copos descartáveis e vasilha de marmitex. O lixo também está entre as árvores. O sanitário está desativado e completamente abandonado. As paredes pichadas, vidros arrancados e a porta quebrada. O lago que ficava aqui já não existe mais. As reivindicações por melhoria são antigas. Na época que foi construído esse bosque, com essas trilhas aqui para o pessoal fazer as suas caminhadas, foi muito frequentado. Havia uma praça de esportes aqui até adequado para a criançada. E hoje, como vocês podem notar, está jogado às traças, está abandonado completamente. Não podemos criticar a atual administração, porque isso daqui já vem há anos. O pequeno Luiz mora no entorno do bosque. Na hora do lazer, o menino sente falta dos brinquedos. Eu brincava muito, até a dia tarde. E agora não tem como mais fazer isso? Não. Desde o ano passado, o vereador Jonei Eiras reivindica melhorias para o bosque. No final de 2013, o parlamentar enviou quatro requerimentos à prefeitura, que foram encaminhados para secretarias e departamentos competentes. Esse problema que está acontecendo aqui já vinha se arrastando há anos em outras administrações. Então, o povo fica vulnerável. O povo não pode ficar nesse impasse que está, não poder usar o bairro, as escolas não poderam usar aqui, não tem segurança. Iluminação não existe, limpeza não existe, a água também complicada. Então, você vê que é um somatório de várias secretarias e várias coisas que a população fica deficitária. Depois de seis meses, o vereador retorna ao bosque e pode constatar que nenhuma melhoria foi feita. Outros requerimentos vão ser encaminhados à prefeitura, ficando à expectativa que as melhorias aconteçam. Acredito eu que o senhor prefeito agora, com as secretarias pertinentes do qual faz parte aqui, possa vir a integralizar e fazer um serviço de primeira para essa população que merece. Essa reivindicação, a gente bate, bate, bate. Até hoje nunca foi resolvido nada para que fosse melhorado aqui. Não só esse bosque, como a praça de esportes ali do Jardim Santa Rita também, que está jogada às traças. Está abandonada, não tem um guarda para poder tomar conta aqui. Não, não tem um guarda para poder tomar conta aqui.